Olá pessoal, começando mais um vlog aqui no canal e continuação de Andorra, ainda estamos em Andorra e agora acabamos de sair do esqui, vocês já viram o vídeo do esqui, se você ainda não viu o link tá aqui na descrição, a gente acabou de sair do esqui, passamos no hotel, a gente se arrumou e veio almoçar barra jantar né, porque já é... que horas amor? já são 4h35 e a gente não comeu nada, a gente só tomou café da manhã no hotel e fomos para o esqui e o esqui tipo assim, demorou muito e só bebeu água depois quando chegou, então agora a gente tá indo comer a gente viu um local aqui, aparentemente as fotos parecem ser muito bom e a gente tá vivendo assim sobrevivendo as fotos, entendeu? aí a gente vai comer e depois a gente vai dar uma rodada aqui pra ver preços, essas coisas, mas a gente vai conversando no decorrer do caminho, então vambora as fotos tem todas as opções, então vamos lá ver e olha a minha salada, o hambúrguer de amor, o bacon, o hambúrguer e a batata e agora bora conseguimos finalmente estacionamento, aqui é muito ruim de estacionamento, então a gente conseguiu colocar aqui dentro que é um parque central e aí a gente conseguiu colocar ali dentro o carro e quando a gente sair a gente vai saber o valor pra pagar, pra deixar o carro lá, espero que não seja muito caro, mas olha foi o que deu e agora a gente vai em alguns pontos turísticos aqui de Andorra. pra ajudar tá chovendo, mas é chuva mesmo, não é neve, enfim é a gente que luta, o que tem a gente mais ver é o povo com sacola de compras, estou ansiosa mesmo pra ver se os valores compensam vamos correr né, vamos correr né, pra gente conseguir enxergar tempo, porque senão vai escurecer não é neve bem porque já ficamos traumatizados né, sem água Lá no esqui, né, amor? É Agora a gente aprendeu Agora a gente aprendeu A andar com água Vamos lá Chegar lá a gente volta Gente, estamos lá chegando Onde tem o nome Andor É ali, ó É o ponto turístico Cara, e é tudo muito organizado aqui, né Muito organizado E essa aqui tá cheirando bastante loja Mas só que pela hora Agora é essa aqui São 5,47 agora Aqui em Andorra Então isso quer dizer que Provavelmente as lojas já estão próximas de fechar Então não sei se eu vou conseguir Ir a uma loja hoje Fecha 19 Olha que lindo ali, amor Ah, o relógio tá aqui O relógio tá aqui Vamos no relógio primeiro Agora, pessoal A gente tá no centro de Andorra Onde tem várias lojas Vários centros comerciais Onde as pessoas fazem as compras E também É bem próximo Já conseguimos ver O relógio Que é um dos pontos turísticos Bem top daqui de Andorra Que é a estrutura Nobreza dos tempos Que pertence a uma das séries De relógios derretidas Que foram criados por Salvador Dali Para simbolizar a passagem do tempo Logo atrás Temos a ponte de Paris Que está localizada em Andorra La Vela Sobre o rio Valira E liga a rua do Conselho da Europa Com a avenida da Lottomite de Avenida Passa esse rio Aí embaixo Que é o rio Valira Onde várias pessoas tiram foto Pessoal A gente tá aqui agora Nessa parte Que é bem famosa de Andorra Onde tem o nominho De Andorra da La Vela E muita, muita, muita loja Tá? Sim Muita loja Pena que a gente Não conseguiu entrar em nenhum ainda Mas vamos tentar Já vamos Vamos numa loja conhecida, né? Sim Eu vi a Primor aqui perto Poderia dar uma olhada lá Pra comparar preço também, né? E é isso Vambora que tá chovendo Não é pouco Acabamos de sair Numa loja de celular Os celulares aqui Pra vocês terem uma noção Ó, Samsung Ali é um iPhone 15 Pro Ó, R$1.039 Pro Algumas opções Ó, iPhone 8 iPhone 11 12 Pro R$649 Alguns preços celulares aqui A gente tentou comprar Porém O cartão aqui não passa Você acredita? Santander Do Portugal Não passa A gente tinha uma quantidade De dinheiro E a outra Passava no cartão Não passa Não passa Não tem porquê Não sei Não passa Deio Não passa Deio É igual pra você Tá tudo no Brasil Pois é Então tem que sempre Levantar dinheiro, né gente? Pra dar sempre dinheiro A gente tá no mercado E a gente vai ver A gente acha aquelas coisas gigantes Que as pessoas não gostam Aqui O pessoal que vem pra cá Sempre mostra Comprando as coisas gigantes Eu vou procurar E vou mostrar pra você Estamos aqui na rua Olha o cara com chocolate gigante Gente Juro Eu quero ir na loja Que vende as coisas gigantes Amor Olha o tanto de gente Aqui nessa rua Que é a mesma rua Cheia de comércio Veio que mostra o preço também Oh Olha o tamanho Olha o tamanho Que isso? É, balinha Você viu por ali? Por lá? Muito grande Olha o tamanho dele Esse pack de Ferreiro Rocher Olha o pack Olha esse pack R$15,95 Vem com Um, dois Ah, pera Dois fechados de quantidade Nossa, bastante Aham Olha o tamanho R$6,69 Vem com oito De Kinder Bueno Legal, né? O celular tá descarregando Então infelizmente Muitas coisas não vão conseguir mostrar pra vocês Bastando em frente Uma Kiko Pelagem de maquiagem Que o pessoal gosta bastante Mas É um detalhe Eu não tô achando os preços lá Pra escrever não Gente Tô achando a mesma coisa Tô achando mal Mas eu não tô muito De ficar observando os preços Comparando Então eu não Tô tendo muita noção Dos preços de Portugal Mas tô achando o carro O chão fica verde Quando é pra gente atravessar Interessante, né? Aí fica Verde Aí se Se é pra esperar Fica Vermelho Aqui, ó Já tá piscando E já ficou vermelho Aí o pessoal Não deveria tá atravessando Legal, né? Interessante Pessoal, bom dia Um novo dia aqui em Andorra E é o nosso Último dia Já estamos a caminho Já fizemos o check-out No hotel E agora Estamos indo pra onde? Pra Espanha Madri Madri E vocês vão junto com a gente Claro, a gente tá gravando tudo Aqui pro canal Então fiquem ligadinhos E agora a gente tá se despedindo De Andorra E fica com essa vista maravilhosa Olha que vista Olha isso Olha como esse lugar é lindo Lindo, lindo, lindo Olha que beleza Olha o supermercado pertinho A gente não tinha visto É A gente não chegou a vir nele Olha isso Olha pra lá Gente, Andorra é surreal Eu indico sem medo de errar Amor, super indica Andorra Mano, o que que é isso? O lugar é lindo Mano Cara, é surreal de tirar o fôlego, véi Não é? Sim, é muito linda Esse aqui é surreal de bonito Nunca vi uma coisa tão linda Igual esse Andorra, cara Você não vê um lixo na rua Pessoas extremamente simpáticas Te ajudam Pessoas que tão ali Cara Não sei o que falar Não é só pra falar Mas olha a vista Já dá pra vocês perceberem Que é muito, muito, muito lindo, né? Mano, é surreal É É uma visão assim De filme, sabe? Literalmente Né, amor? De filme Exatamente De filme Aqui venta bastante Faz bastante frio, ó Então é isso Acompanha Acompanha-nos Já estamos a caminho de Madrid Previsão de chegada lá 18h25 Temos 623 km aí pra rodar Exatamente Porque nós iríamos fazer o contrário, né? Nós iríamos pra Madrid Depois pra cá E depois voltar direto Eu parei pra pensar Eu falei, não A ida Você tem mais gás, né? Você tem mais vontade de chegar Você tem vontade daquela adrenalina Sim, sim Então eu vou tocar direto Que aí a adrenalina ajuda a impulsionar Né? A tirar o cansaço, né? Ignorar, enganar o cansaço Porque se eu faço isso na volta Tipo, você já curtiu Você tá cansado Você já aproveitou o máximo Você só quer chegar em casa Você tá exausto Aí é pior Então eu fiz isso, né? Toquei direto Passei 13 horas Foi a melhor coisa que a gente fez, né? Deu certo De lá até aqui Aí agora na volta Já estamos voltando descansados Já tomamos café da manhã Vamos pra Madrid De Madrid pra lá Mais 6 horas Então dá um equilíbrio, né? Não fica tão puxado quanto É, tá mais tranquilo Se fosse, né? Tocar voltando direto Sim, sim E é isso, galera Olha Que linda Aqui é muito bonito Muito organizado Olha a construção Tudo constrói nesse estilo de pedrinha Sim E os tetos também são todos pretos Sim Não sei se é por conta do frio Não sei se é por conta do estilo, né? Do local Do local Talvez tenha um padrão Surreal isso aqui, cara E tem muito, muito, muito turista, né, amor? É um local extremamente turístico É quase igual o Portugal da vida Esse aqui Sim Que eu falo no quesito de turismo, né? Portugal é a porta de entrada pro turismo no verão E aqui, pelo jeito Inverno Acho que no verão também Porque eu vi um... Não, eu imagino isso aqui no Natal, meu É Eu já imaginei também no Natal Deve ficar lindo, 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 lindo Deve ficar muito bonito no Natal Mas é isso É isso, amores Vambora Partiu, hein? Meus amores Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Então, é isso, ó Um beijo Estamos indo pra Espanha agora E estamos gravando também pra vocês Então ativa o sininho de notificação Pra você receber a notificação Dos próximos vídeos Tchau, tchau